Bom pessoal, vamos dar início a mais um vídeo Dessa vez nós vamos percorrer aqui a Avenida Santo Mão, Estado do Turismo Estado da Ponta Negra Vamos gravar o pôr do sol no Rio Negro Visto da Ponta Negra Então vamos lá Em Manaus, 37 graus, 16 e 45 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A nossa esquerda é a cabeceira da pista do aeroporto. Vamos lá. 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 Todos esses muros aqui à nossa esquerda e alguns que vão ter lá direito são áreas de condomínios. Vamos lá. 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 Amém. 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 O Fabuloso Hotel Tropical que agora se encontra fechado para Leilão. O Rio Negro e o sol já baixando. Amém. A Praia da Ponta Negra. Amém. 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 Mãe do Rota 17. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não.